...comigo, e vê se não, não desmuda de mim Vê se a menos me engole, me mastigue assim E mais de nós mesmos, de ter terra nos coma Sempre é mais, sempre é mais, do que a gente é assim O meuıs 해, sempre é mais, do que a gente é assim Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me deixar Sem ouvir você Pra me conquistar Você tem exatamente O segundo Pra aprender a me amar Seu bem você tem a vida inteira A vida inteira pra me demorar Pra viver Agora fica comigo E vê se não Não desnuda de mim não Vê se ao menos me pare Mas não me mastigue assim Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me deixar Seu bem você tem tudo Pra me conquistar Você tem exatamente O segundo Pra aprender a me amar Seu bem você tem a vida inteira A vida inteira Pra me demorar Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver